Música Bom dia, espero que esteja bem e já focado em Cristo Jesus Jesus é o amor perfeito do Pai Feito visível e acessível Em Jesus a gente vê o que é o normal de Deus O normal de Deus, aquilo que é constante, contínuo e para sempre é o amor Porque Deus é amor E Deus não é uma reação Deus é ação E Deus quer transformar a gente em ação A ação do amor Não uma reação, mas ação Porque é leve viver como ação É muito complicado e pesado viver como uma reação A gente não precisa ser uma vítima A gente precisa ser uma pessoa viva Uma pessoa que está cooperando com Deus E a ação de Deus, que é o amor contínuo Então Jesus nos revela em Mateus capítulo 5 Como esse amor tem uma circunferência E ele disse Você viveu de uma certa ideia sobre o amor Mas agora eu te digo Ele continua falando com a gente Vocês ouviram o que foi dito Ame o seu próximo Eu dei o seu inimigo Mas eu lhes digo Ame os seus inimigos E orem por aqueles que os perseguem Para que vocês venham a ser Filhos de seu pai Que está nos céus Porque ele faz raiar o seu sol Sobre maus e bons E derrama chuva Sobre justos e injustos Se vocês amarem aqueles que os amam Que recompensa vocês receberão Até os publicanos fazem isso E se saudarem apenas os seus irmãos O que estarão fazendo demais Até os pagãos fazem isso Até pessoas que não creem em Deus De uma forma correta Sabem amar como reação Uma reação Porque essa pessoa me trata bem Eu trato ela bem Isso é reação Mas amar o seu inimigo Não é reação É ação É você iniciar o amor que vem do pai E viver em cooperação com o amor que vem do pai Quando Deus derrama sobre nós chuva E ele faz rear sobre nós A luz de cada dia pelo sol Isso é uma demonstração De um amor que não depende do nosso comportamento Mas depende do caráter de Deus É ser É ser como nosso pai celestial É ser como Jesus é E ele foi quando ele morreu por nós na cruz É a semana chamada Semana Santa aqui no Brasil Estamos chegando na sexta-feira da crucificação E logo veremos o dia da Páscoa No mundo inteiro os cristãos vão celebrar A ação do amor de Jesus na cruz A ação do Deus Pai em nos enviar seu filho precioso É ação Não é reação O discipulado Que Jesus descreve aqui E o alvo que ele descreve aqui É um processo da gente aprender a cooperar com o amor contínuo do pai Revelado em Cristo E que vive em nós pelo Espírito Santo A gente tem que permanecer Nesse amor perfeito Que está em nós 24 horas por dia 7 dias por semana Momento, momento É Cristo em nós A esperança da gente glorificar a Deus Amando como uma ação contínua Que vem do amor de Deus Que é em nós Que é o amor eterno É um amor que nunca para Então permanecendo no amor De Jesus A gente consegue amar Não somente aquelas pessoas que gostam da gente Mas a gente até pode amar o nosso inimigo Orar pelo bem estar do nosso amigo A gente amando assim A gente tem como alvo Transformar o coração do nosso inimigo Em coração de amigo de Deus Em coração que coopera com Deus Só assim o reino de Deus Chegará aqui neste mundo Porque o reino de Deus É um reino de Deus De amor em ação E o discípulo Eu e você Já devemos ver como amor em ação Mas como é que a gente pode Fazer isso Jesus disse Sem mim Nada podeis fazer Em João capítulo 15 Ele descreve Esse sistema Esse ecossistema De um amor em ação Como uma vinha E você é um ramo E eu sou um ramo E eu recebendo Cada dia De Jesus O amor perfeito Que ele é Que ele traz para mim Porque o Pai quer que ele entregue para mim Esse amor todo dia Eu fico satisfeitíssimo nesse amor Aí sim Eu posso viver no mundo Como amor em ação Sendo sal Sendo luz Sendo alguém capaz De entregar o fruto Que é o fruto do amor O fruto do Espírito Jesus está terminando essas palavras É um convite para nós De chegar perto dele E viver nele E assim ele Traz a benção Do amor perfeito De Deus para a nossa vida Ele nos transforma Em sal e luz Ele cumpre todas as leis De Deus Por nós E ele começa a cumprir Tudo que Deus quer Em nós Aí ele revela para nós Como ter uma circunferência do amor Que toca na vida De todas as pessoas Que fazem parte Do nosso dia a dia Esse é um chamado de Jesus São as palavras de Jesus Para todos nós Ouçam essas palavras Porque amanhã A gente vai ver Que tem um alvo E esse alvo É o alvo Do discipulado Viva Jesus hoje Não viva como uma reação Viva como uma ação Eleve Suba em cima Daquilo que é normal aqui Vai além Para viver Jesus Que veio De cima Do reino de Deus Para nos revelar E nos dar O amor perfeito Viva Jesus